Olá, tudo bem? Meu nome é Letícia Dornelis. Às vezes eu ligo a televisão e surge na tela o anúncio de algum medicamento milagroso, seja para curar a calvície, seja para emagrecer em uma semana, seja para curar a enxaqueca. Enxaqueca geralmente não é doença, é sintoma, é como febre. É um alerta que o seu corpo está dando de que alguma coisa está errada. Pode ser um problema neurológico, pode ser um problema muito mais grave do que uma dorzinha. E não vai ser aquele medicamento que vai curar. É preciso fazer um exame, procurar um médico. Se a pessoa não tem condição financeira de ir no médico, se não tem plano de saúde, vai no sistema de saúde público, procura ajuda médica. Não sai tomando medicamento que fulaninho indicou, que viu na televisão. Isso é muito perigoso. Pode agravar o problema. Eu acho extremamente irresponsável um artista que liga a sua imagem a um medicamento e faz propaganda na televisão. Não existe cura mágica de um medicamento que você toma um comprimido e emagrece 10 quilos. Vai causar algum dano para a sua saúde. E agora está na moda uma injeção para emagrecer que custa R$ 1.500. Todos os artistas dão depoimento, tem matéria glamourosa sobre o tema. Ai, fulana ficou linda, emagreceu rapidinho. Essa fulana que emagreceu rapidinho e que a revista ou jornal que fazem a matéria sobre o tema, estão causando danos à saúde de terceiros. Porque as pessoas vão começar a procurar feito desesperadas, daqui a pouco tem até encamelô, cópia barata desse remédio e vai causar danos à saúde. Não existe isso de emagrecer de um dia para o outro 8 quilos sem causar danos à saúde. É muita irresponsabilidade, vamos parar para pensar. Até outro dia era proibido falar de um medicamento que supostamente previnia a Covid. Era crime falar desse medicamento. Muitas pessoas se complicaram por falar desse medicamento. No entanto, falar de uma injeção que emagrece 8 quilos em uma semana, está tudo bem. Anunciar na televisão remédio que cura enxaqueca, tomou, sumiu, tudo bem. Não é tudo bem, está tudo errado. Se tem agência que fiscaliza propaganda, que fiscaliza saúde pública e privada, tem que observar esse tipo de anúncio também. Aliás, principalmente, porque está sendo muito glamorizado, anúncio de emagrecimento, dor de cabeça que desaparece num passe de mágica e as pessoas vão começar a ficar doentes. E quem é que vai pagar a conta? Você? Que fez o anúncio e faturou milhões anunciando na televisão? Claro que não. Pessoa que se ferre sozinha, né? Pensa nisso. Um beijo.